Fairuzi de Chico da Galinha, Aumento São João, bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome de todos os colegas vereadores que a compõem, cumprimento a todos que se fazem aqui presentes, vejo aqui Jean, da Taça, seja bem-vindo, Geninho, seu Milton, Luiz Vera, aos assessores, funcionários da casa e a todos que nos acompanham através da Rádio Educadora, da Mix, vejo aqui Béreo News, se faz aqui presente, a todos os funcionários da casa, e mais uma vez, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, não está sendo fácil, mas quem tem Deus tem tudo, não é isso, gente? Não posso deixar de parabenizar hoje a minha irmã Fabiana, que está ficando mais velha hoje, um forte abraço, é um sentimento de gratidão por todo o carinho e atenção que ela tem por essa irmã aqui, a caçulinha. Não posso também deixar de falar que estou completando hoje 21 anos de casada, para a honra e glória do Senhor. Obrigada Marquinhos, por todo o carinho e atenção, por ser o pai, depois de Chico da Galinha, para mim o melhor pai do mundo, para as minhas filhas. Eu... Hoje, para mim, é um dia de muita alegria, são duas comemorações de família que só Deus mesmo sabe o que eu estou sentindo hoje. Eu estou muito feliz. E reintegro aqui todo o apoio às indicações dos meus colegas vereadores, aos projetos da Casa, do Executivo, a tudo que for bom para a nossa amada Conceição do Jacuípe, estarei sempre presente. Eu quero parabenizar os times que jogaram no campeonato, que aconteceu no domingo. Quero também falar aqui do título de cidadão. Não poderia deixar de falar mais uma vez do título de cidadão honorário de Conceição do Jacuípe, do nosso... A indicação do vereador Oseas Adel Feliz, que fez a música cantada aí. E muito bonita ser cantada sobre a história de Conceição do Jacuípe. Tivemos aqui na casa, essa semana, quero agradecer o convite da Associação Comercial, em nome de Sérgio Ezequiel e a dona Yolanda Santa Bárbara, à reunião dos comerciantes aqui na casa. E eu estive presente. Foi uma palestra muito boa e interessante. Pena que não teve muita gente, mas eu estava aqui presente. Eu quero aqui falar um pouco a respeito dos comentários que continuam surgindo a respeito da vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Eu estou pré-candidata à vereadora, sim. Não acreditem nos comentários. Pasme vocês que os piores comentários surgem dos colegas vereadores, também os que estão aqui presentes e aqueles que vão concorrer junto a mim às eleições do dia 5 de outubro. Eu estou pré-candidata, sim. Falarei aos quatro cantos da cidade e não tentem, aliás, podem até tentar, mas não vai me atingir esses comentarizinhos de baixo escalão, não. Respeitem minha história, respeitem a história de Fairuzzi de Chico da Galinha. Eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, eu coloco vocês todos na mão de Deus, porque foi o que eu aprendi durante minha vida. O mal com o mal não se paga. E a gente só dá o que tem. Eu sei que é um momento de muita luta, de política rasteira, de muitas coisas, mas respeitem Fairuzzi de Chico da Galinha. Respeitem o nome de meu pai, que eu carrego, entendeu? E honrarei por onde eu passar, eu honrarei o nome de meu pai. Eu não sou como ninguém é, 100%, mas eu dou o meu melhor. Eu faço de acordo com minhas condições. Nunca tive envolvimento em política, antigamente, entendeu? Hoje eu estou na política, mas não tenho história nenhuma política. Já trabalhei na gestão da prefeita e foi por pouco tempo, mas eu nunca vivi de política, entendeu? Embora tudo gire em torno da política, mas, diretamente, eu nunca vivi na política. Sempre torci e continuo acreditando no governo de Tânia Oxida. E vocês têm que respeitar a minha opinião. Não fiquem falando que Fairuzzi não é candidata, que não queiram manchar, difamar a imagem. Se eu estou aqui, primeiramente, foi Deus que me colocou e o povo que acreditou e segue acreditando. E, de uma forma humilde, eu estou retribuindo, do meu jeito, humilde também. Então, essas são minhas palavras. Quero desejar a todos vocês um bom feriado de Corpus Christi e que reflitam antes de falar de Fairuzzi. Respeitem Fairuzzi de Chico da Galinha. Quero mandar aqui um abraço para a prefeita Tânia Marli Ribeiro e Oxida pelas conquistas para o nosso município, a Mitsui e Oxida. Quero mandar um abraço aqui para a Seu Zelinho, a família Valadares, a Bebê, a todos do Otizeiro, Cajá, Tribo, Bom Sucesso, Joel Caetano, a Volta, Sapé, Amparo. Aproveito também a oportunidade para pedir, olhe, prefeita, pelas estradas vicinais. Muitas queixas, aí no Sapé mesmo, a estrada, Amparo. Peço também ao secretário de obras que olhe com muito carinho por nosso povo, da nossa amada Conceição do Jacuípe. e agradeço a todos que se fazem aqui presentes e um bom dia a todos vocês. Obrigada.